Então galera, estamos aí na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross aqui em Sorocaba, São Paulo E aqui tá a minha equipe, eu vou entrar aqui e mostrar como ela é um pouco aí a estrutura, né? E vamos lá! Começando aí pela parte das motos aí Aqui tá a moto do Fabinho Aqui tá a moto do Polo Grande, cuidado aí lá Aqui tá a minha moto aí, tá sendo o mundo número 1 aí, né? De campeão brasileiro Olha a moto aqui, ali tem outra área pra se um familiar quiser entrar ali, ficar ali conversando Aqui tem esses equipamentos aí pra trabalhar o aquecimento, né? Aqui dentro é a carreta, o Motorhome Aqui atrás é a parte onde os pilotos se vestem, né? Então fica um pouquinho de bagunça, lá dentro tem as outras peças das motos E é isso aí, bora acompanhando O Marcão que tá sendo meu mecânico aí O que ele tá achando aí de tapoando esses número 1 aí? Bora ganhando? Vai ganhar de novo, mais uma vez, sempre Tamo junto Ele tá sendo meu mecânico, é um mecânico muito bom aí Tá dentro da equipe, né? Sempre E é isso aí, bora pra cima E aí, galera, nós estávamos ali, né? Aqui é a parte onde ficam as motos, aqui é onde a gente vai fazer a parte dos fisioterapeutas, aquecimento e tudo mais, ali é a Blue Crew, o caminhão da Blue Crew, mais o seguinte aqui, aí é a parte onde fica a 125, a parte onde vai acontecer a parte da mecânica dos pilotos da 125 e lá em seguinte, a equipe da 595 e a carreta onde todo mundo se alimenta do pessoal tudo da jama. Música 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 Morativo Era doido, né? Aí, eu mandei aquela river, aquela transparente, tá ligado? Ah, sim, sim, tô ligado para a chuva. É. Dá até boa tirada o negócio aqui mesmo. É, tira só quando pôr botando, né? Dá uma olhada nessa... nessa fumique também. Hum, top, top. Nossa, a comida é melhor ainda. É melhor? Eu não quero. Gostei, não é? É, foi mudada um pouco do ano passado, né? É... É um pouquinho diferente. A largada, a largada era lá em cima agora. Ela tá a subir a largada, né? Nem tá pronta ainda, mas... Tá bem legal a reta aí, ó. Acho que vai diminuir um pouquinho também no tempo dela. Foi mudada. E aí, ó galera, bora... Agora pro primeiro treino de sábado, treino livre. E bora acompanhar aí, hoje tem que acelerar. E amanhã mais ainda, né? Amanhã é corrida. Estamos aí no parque fechado. Esperando a liberação aí pro primeiro treino livre. E tá toda a galera aí já reunida aí pra entrar. A pista tá bem entratada ali, ó. Tá um terreno bem bom. Acredito eu que... Vai ser uma etapa... Muito fantástica aí, né? Pro evento em si brasileiro de motocross. E principalmente pra Yamaha, né? Tem que dar bom. Cold. Ér... Ír... qualidade. Tá... Pedra... Que ca tanque... Noss... Mecau oque... Nossos... Gente... Pai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E com mais números de pontos para a próxima etapa, então bora acelerar hoje, que hoje é o dia mais importante. Bora! Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti